Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu trouxe pra vocês o passo a passo deste lindo chinelo. Olhem só que perfeição que ficou este trabalho. Vou aproximar aqui pra vocês visualizarem todos os detalhes. Olhem só que lindo que ele ficou. Gostaria de estar convidando aqueles que ainda não são inscritos a estarem se inscrevendo aqui no canal, ativem o sininho de notificações, curtam, compartilhem para ajudar na divulgação do canal, pessoal. Serei muito grata a vocês. Vamos lá, então, a nossa lista de materiais para o nosso trabalhinho de hoje. Vamos estar utilizando, pessoal, pérolas de número 8, pérolas craqueladas de número 10, pérolas número 4, pérolas de número 3, pérolas, pérolas número 4 no tom de creme, no caso, eu estou utilizando aqui dois tons, pérolas de número 10, também vamos utilizar agulha, o fio que eu vou estar utilizando é o 0,35. Vamos precisar também de pérolas número 12, no caso, são quatro para os minholinhos da flor. Se você não tiver, pode utilizar pérola número 10 também, não tem problema. Vamos utilizar tesoura, nosso alicate e isqueiro para os nossos arremates. Vamos dar início, então. Vamos iniciar fazendo as nossas flores colocando 14 pérolas de número 3 na nossa agulha. 14 pérolazinhas. Coloquei aqui as minhas 14 pérolas de número 3, agora vamos amarrar o fio. Vou dar aqui o meu primeiro nozinho. No segundo nó, eu sempre faço um nozinho dando três laçadas, tá? Que é pra firmar bem o nosso trabalho. Ó, dei as três laçadinhas. Agora, eu vou puxar o meu fio pra amarrar. Com a ajuda do meu alicate, vou firmar bem aqui o nosso nó. Pessoal, não vamos esconder o nó agora dentro das pérolas, porque vamos precisar passar por dentro delas, senão vai trancar, tá? Vamos escondê-lo depois, tá? Deixa o pedacinho de fio pra gente fazer o acabamento depois de pronto. Vamos pegar a nossa agulha e vamos introduzir por dentro de duas pérolas de número 3. Deixa eu focar aqui pra vocês visualizarem melhor. Ó, passei por dentro de duas pérolas número 3. Agora, vamos colocar aqui uma pérola de número 3, uma de número 10 e uma de número 3. Assim. Vou levar aqui até a nossa base. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a pérolazinha de número 3 lá da pontinha e vamos descer por dentro da pérola de número 10 e pegar a primeira pérola de número 3 que colocamos. Ó. Assim. Vamos descer com o nosso fio. Vamos descer aqui com o nosso fio e vamos entrar dentro de mais duas pérolas de número 3 da nossa base. Ó. Puxo aqui a minha agulha. E vai ficar assim. Agora, vamos pôr novamente uma pérola de número 3, uma de número 10 e uma de número 3. Vou levar as minhas pérolas até a minha base. Deixo a primeira pérolazinha aqui de lado e volto por dentro da número 10 e por dentro da primeira número 3 que colocamos. Assim. Vou puxar aqui o meu fio. Deixa eu ajustar aqui. Ó. Desci aqui por dentro das duas pérolas. Agora, vou entrar por dentro de duas, três da nossa base. Vamos sempre pegar de duas em duas da nossa base. Olha como está ficando. Novamente, uma pérola de número 3, uma pérola de número 10 e uma de número 3. Puxo meu fio. Ó. Fica assim. Deixamos a primeira pérola de número 3, voltamos por dentro da 10 e por dentro da número 3. Já posso aproveitar e pegar aqui duas da minha base. Onde nós vamos fazer a próxima pétalazinha. Vamos fazer este passo a passo aqui por sete vezes, tá? No caso, vamos ficar com sete pérolas de número 10. Vou fazer mais uma aqui com vocês. Uma pérola de número 3. Uma pérola de número 10 e uma pérola de número 3. Levo as minhas pérolas até a minha base. Deixo a primeira e volto por dentro da número 8 e por dentro da número 3. Deixa eu focar aqui pra vocês visualizarem melhor. Ó. Peguei a 10, peguei a 3. Vou virar a minha agulha e vou pegar duas pérolas de número 3 aqui da minha base. Agora, vou puxar o meu fio. E vai ficando assim. Que o meu enrolou aqui, pessoal. Deixa eu ajustar aqui. Vai ficando assim, tá? Vamos fazer este passo a passo até a gente ficar com sete pérolas de número 10. Já retorno com vocês. Retornando aqui pra fazer a última com vocês, pessoal. Vou descer por dentro da 10. Pego a minha pérola de número 3. E vou pegar duas aqui da minha base. Ó. Deixa eu focar aqui pra vocês visualizarem. E vou puxar a minha agulha. Ó. Agora, meu fio ficou saindo aqui, ó. No pezinho da primeira pérola que colocamos, correto? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só focar. Ficou saindo aqui o meu fio. De dentro dessas duas pérolas número 3 da base. Agora, vamos pôr aqui na nossa agulha seis pérolas de número 3. Três, quatro, cinco. Seis pérolas de número 3. Vou puxar aqui o meu fio. E agora, vamos fazer o seguinte, ó. Coloquei aqui as seis pérolas de número 3. Vou entrar por dentro da pérolazinha de número 3 lá de cima. Ó. Aqui fica acima da pérola de número 10. Vou puxar aqui o meu fio. Vai ficar assim. Agora, vou descer novamente com seis pérolas de número 3. Uma, duas, três, quatro. Cinco. Seis pérolas de número 3. Puxo aqui o meu fio. Ó. Coloquei seis pérolas de número 3 pra descer. Agora, vou pegar aqui as próximas duas pérolas de número 3 da minha base, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Eu saí destas duas, subi com seis. Agora, desci com seis. E vou pegar as próximas duas pérolas de número 3 da base. Vou sair no pezinho da próxima pérola de número 10. Que é onde a gente vai dar sequência fazendo o contorno da nossa próxima pérola. E ficou assim. Agora, estou saindo destas duas pérolas aqui de número 3. Vamos pôr novamente seis pérolas de número 3. Coloquei as minhas seis pérolas. Entro por dentro da minha pérolazinha de número 3, lá no alto lado da pérola de número 10. Vou puxar aqui o meu fio. Vai ficar assim. Vou descer novamente com seis pérolas de número 3. Cinco. Seis pérolas de número 3. Venho aqui no pezinho aqui da pérola de número 10. E vou pegar mais duas pérolas da minha base. Duas de número 3 aqui da minha base. Ó. Vou puxar. E vai ficando assim. Olhem só. Agora, novamente, seis pérolas de número 3. Coloquei as minhas seis pérolas. Venho aqui no meu trabalho. Passo por dentro da pérola de número 3, lá de cima da número 10. Puxo. E desço novamente com seis pérolas. Sempre assim, tá? Desta maneira, nós vamos fazer nas nossas sete pétalas. Correto, pessoal? Vou fazer mais esta aqui com vocês. Meu fio está saindo aqui da pontinha da número 10. Venho aqui no pezinho e pego as próximas duas pérolas de número 3. Olhem só. Vamos sempre trabalhar de duas em duas da nossa base, tá? E vai ficar assim. Vou adiantar o meu aqui. Vocês vão fazer sempre da mesma maneira, tá? Sobe com seis e desce com seis. Retornando aqui, pessoal, pra fazermos a última junto, tá? Já subi com seis, coloquei as minhas seis pérolas de número 3. Agora, vamos passar aqui por dentro das duas pérolas de número 3 da nossa base. Vou puxar aqui a minha agulha. E ficou assim, pessoal. Olhem só que linda que ela fica. Só assim ela já fica uma graça, né? Agora, o meu fio está saindo aqui, ó. Das pérolazinhas de número 3. Já vamos fazer a aplicação aqui do nosso miolinho. Vou pegar aqui a minha pérola de número 12. Se você não tiver, pode ser a de número 10 também. Não tem problema, tá? Meu fio está saindo aqui, pessoal. Deixa eu focar aqui pra mostrar pra vocês. Desta pérolazinha de número 3. Vou colocar aqui a minha pérola de número 12. E vou ver onde vai ficar a reta, tá? Ó. Vou vir aqui. Vou trazer o nylon pra frente. E vou subir agora, tá? Vou pegar aqui, ó, a pérola de número 3. Vou passar por dentro dela, por dentro da número 10. Vou levar lá pra cima pra nós dar sequência agora. Deixa eu ajustar aqui. E ficou assim, pessoal. Tá? Eu estava saindo deste lado. E entrei aqui. Subi, ó. De baixo para cima, passando por dentro da número 3, da número 10. Saí aqui no alto, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos passar aqui por dentro daquela pérola de número 3. Que fica bem na pontinha. Vamos passar por dentro dela. Agora, nós vamos fazer este detalhe aqui da nossa flor com as pérolas craqueladas. Agora, vamos pôr na nossa agulha uma pérola de número 4. Uma pérola craquelada de número 10. E uma pérola de número 4. Assim, pessoal. Uma 4, uma 10 craquelada e uma 4. E vou entrar na número 3 lá da frente. E vai ficar assim. Novamente, uma 4, uma 10 e uma 4. Meu fio está saindo desta pérola de número 3 aqui da pontinha. Vou entrar lá na número 3 da frente. Assim, nós vamos fazer em todos os espacinhos entre as pérolas de número 10, tá? Vamos ficar com um total de sete pérolas craqueladas. Uma de número 4, uma de número 10 e uma de número 4. Venho aqui no meu trabalho e entro na pérola de número 3 lá da frente. E vai ficando assim. Eu vou adiantar o meu trabalho enquanto vocês fazem o de vocês, tá? Sempre da mesma maneira. Uma 4, uma 10 e uma 4. Por toda a volta da nossa florzinha. Retornando aqui com vocês, pessoal, pra fazer a última, o nosso último detalhezinho aqui. Coloquei a minha pérola número 4, a número 10 e a número 4. Vou entrar aqui por dentro da pérola de número 3 e vou pegar a 4 lá da frente, tá? A primeira pérola 4 que nós colocamos. E assim ficou a nossa florzinha. Agora, vamos fazer o contorno. Vamos pôr na nossa agulha sete pérolas de número 3. Coloquei aqui sete pérolas de número 3. Vou vir aqui na pérola de número 4 lá da frente. Vou passar por dentro da pérola de número 4. A pérola de número 3 e a nossa pérola de número 4. Olhem só. Vou passar por dentro destas três e vou sair na pérola da frente, tá? Vamos fazer o contorno sempre da mesma maneira, com sete pérolas de número 3. Cinco, seis, sete. Coloquei aqui as minhas sete, venho aqui, passo por dentro da número 4, da número 3 e da número 4. E vou sair lá na pétala da frente. Vamos fazer o contorno em todas as nossas pérolas de número 10. Sempre com sete pérolas de número 3. Já retorno com vocês com a minha pronta. Retornando aqui com vocês, pessoal, pra fazer a última. Vou entrar aqui por dentro da número 4. Vou pegar a número 3 e já vou pegar aqui a número 4. Vou subir com a minha agulha. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui cinco pérolas de número 3. Desculpem, pessoal, não é cinco. Vamos pegar quatro pérolas de número 3. Vamos passar por dentro delas e vamos sair aqui, ó, na pérola do meio. No caso, vai ficar três pra um lado, três para o outro. Estou aqui, ó, na pérola do meio. Vamos pôr agora três pérolas de número 3. Coloquei as minhas três pérolas. Venho aqui no meu trabalho. O meu fio está saindo deste lado aqui da número 3. Vou voltar por dentro dela pelo sentido contrário. E vai se formar esta pontinha aqui. Agora, vamos descer por dentro das três pérolas restante. Vamos puxar aqui o fio. E vamos fazer a mesma coisa na próxima pétala. Vou passar aqui por dentro da 4. Por dentro da número 3 e por dentro da 4. Ó, passei por dentro delas. Vou subir pegando quatro pérolas de número 3. Do contorno que fizemos anteriormente. Ó, peguei quatro. Vou puxar aqui. Vou pôr na minha agulha três pérolas de número 3. Venho no meu trabalho. Volto por dentro da pérola número 3 pelo sentido contrário. E ficou assim, tá? Vamos fazer estes detalhezinhos aqui em todas as nossas pétalas, tá? Da mesma maneira. Já retorno com vocês. Retornando aqui, pessoal, pra finalizar com vocês a minha última pétala. Volto aqui por dentro do sentido contrário. Eu vou descer agora aqui com o meu fio por dentro das três pérolas restantes. Vou virar o meu trabalho. E aqui eu já posso arrematar o meu fio, tá? Eu vou arrematar o meu fio aqui passando por trás do meu fio. E vou amarrar aqui dando três nozinhos. E vou escondê-los na sequência dentro da pérola de número 10, ó. Vou descer aqui com o meu fio. Esconder o meu nó. E agora, já posso fazer o arremate aqui do meu fio. Pessoal, esta é a nossa primeira flor. Vocês vão trabalhar outra flor igual a esta. Porém, vocês não vão finalizar, tá? Vocês vão trabalhar até a parte que nós fizemos com as pérolas craqueladas. Vocês vão trabalhar apenas seis pérolas craqueladas, tá? E depois, eu volto com vocês pra nós fazer a união das duas flores, tá bom, pessoal? Então, façam a de vocês. Não completem ela. Façam até ficarem com seis pérolas craqueladas. Que daí, nós vamos unir as nossas duas flores. Vocês vão trabalhar assim, pessoal, tá? Quando vocês chegarem aqui, vocês parem. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos unir as nossas duas flores, correto? Vamos pôr aqui uma pérola de número 4. Vou pegar a minha flor que eu já fiz. Qualquer uma das pérolas craqueladas, tá? Vou passar com a minha agulha por dentro de uma delas. Vou pegar uma pérola de número 4 e vou pôr na minha agulha, tá? Agora, vou seguir aqui, ó. Eu estou aqui, correto? Coloquei uma pérola de número 4. Deixa eu voltar aqui pra vocês entenderem. Eu parei aqui. Coloquei uma pérola de número 4, passei por dentro da craquelada. Coloquei novamente uma pérola de número 4. Agora, vou seguir a minha flor que eu estava terminando, tá? Vou passar aqui por dentro da pérola de número 3 e a pérola de número 4. E ficou assim, ó. Ficou unida as nossas duas flores. Agora, a gente vai seguir fazendo o contorno da mesma maneira que fizemos aqui deste lado, tá? A mesma coisa nós vamos fazer agora. Vamos pôr aqui sete pérolas de número 3. E vamos contornar as nossas pérolas craqueladas. Venho aqui nas minhas flores. Vou entrar por dentro da pérola de número 4. Vou pegar a número 3 e por dentro da número 4. Desta maneira. Olha como está ficando. Vamos fazer assim por toda a volta da nossa flor, tá? Sete pérolas de número 3. Retornando aqui, pessoal, vamos fazer o contorno da última pérola, tá? É a mesma coisa. Vou passar aqui, vou pegar a pérola de número 4, a pérola de número 3 e a pérola de número 4. Ó, correto. Vou puxar aqui a minha agulha, vou ajustar o meu trabalho. E ficou assim. Agora, vamos passar por dentro da craquelada da nossa união. Vou levar lá pro outro lado pra nós fazer a pontinha agora do nosso contorno, tá? Segue daí da mesma maneira que fizemos essas daqui, nós vamos fazer aqui, tá? Vou dar início aqui com vocês. Vou passar aqui por dentro dessa 4 do lado. Por dentro da 3 e por dentro da 4, correto? Ó, feito isso, vou pegar 4 pérolas de número 3 do meu contorno pra fazer a pontinha aqui, tá? Deixa eu puxar aqui. Coloco agora 3 pérolas de número 3. Venho aqui no meu trabalho, volto por dentro da pérola 3 pelo sentido contrário. Vou puxar aqui o meu fio e ficou assim, tá? Desta maneira, vamos fazer em todas as nossas pétalas, correto? Já retorno com vocês. Retornando aqui com vocês, pessoal, com a minha flor prontinha. Olhem só que linda que ela ficou. Ficou super delicada, né? Pessoal, eu pretendia trazer pra vocês a aula completa de toda a trama. Porém, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui esta videoaula. E na sequência, eu postarei o restante do nosso chinelinho, tá? A trama completa, correto? Então, o passo a passo de hoje fica por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder vocês, correto, pessoal? Um grande abraço e até a próxima videoaula. Um grande abraço e até a próxima.